E aí, galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre o trailer que acabou de sair da quinta temporada, sim. Activision acabou de liberar esse trailerzinho aqui. E vamos assistir juntos e eu quero comentar cada parte que a gente vai observar aqui, beleza, galera? Mas antes de começar esta análise, galera, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o like aqui se você curtiu desse tipo de análise. E bora lá, galera, vamos investigar de cabo a rabo esse trailer aqui. Vem comigo! Galera, já começa o trailer já nos dando a maior pista de todas, que é o que a gente já imaginava. Sim, o estádio, ele vai ter o teto aberto. Sim, explodiu. Vão explodir o teto do estádio e a gente vai poder ter acesso a ele, tanto por cima como pelas laterais. As portas também vão se abrir. Vamos nessa. Já podemos ver também o trem. O trem também estava sendo especulado que a gente vai poder pegar muito loot nele. E ele vai ser blindado, ele pode lhe atropelar, pode matar. Aqui a gente vê a Operadora Rose chegando no teto do estádio. Ela que saiu da facção Jekylls para entrar na nova facção da Season 5. É ela mesmo. Aqui a gente já pode ver, galera, a nova arminha aqui. A nova arma da Season 5, que é a APC 9. A APC 9, galera, ela vai se parecer muito com a Vector. Muito mesmo. Essa arma já estava nos arquivos do jogo desde a Season 0. Eu não entendi porque até agora não soltaram ela. Só vai soltar agora na quinta e última Season. Se vocês não estão sabendo, provavelmente essa aqui vai ser a Season 6. E por ter começado na Season 0, essa aqui é equivalente como se fosse a Season 6. Mas no nome vai ser como Season 5. Essa aqui é a provável última Season antes de chegar ao COD 2020. O Black Ops Cold War. Beleza, galera. Então essa aqui é mais uma arma nova que vai chegar agora na Season 5. Vamos continuar vendo o trailer. E eu vou pausando assim sempre quando tiver alguma informação importante. Aqui é o trem. A gente já imaginava que ia ter esse trem. A gente vai poder pousar nesse trem durante quando começar a partida. Vai ter muito loot aqui. Não sei se vocês já jogaram Apex Legends. Apex Legends também foi introduzido dessa mesma forma. Um trem que fica rodeando o mapa inteiro. Você pode ficar dentro dele passeando. Como pode já cair e pegar muito loot. É High Skill, High Loot. E você cai aqui, vai ter muita gente caindo, mas também vai recompensar você com muito loot. Esse trem também, ele não vai explodir. Esse trem não tem como você destruir. E o que você deixar parado na frente desse trem, ele vai passar por cima e vai explodir. Se você deixar um tanque, se você deixar um helicóptero, um carro, qualquer coisa que você deixar na frente dele, ele vai explodir. E também vai poder ele matar. Então tenha muito cuidado com esse trem aqui. Vai ser bem legal, galera. Vai deixar bem mais interativo aqui as partidas. Pode ver a galera já pousando nele, pegando loot. Pode ver que explode um carro. Primeiro mapinha. Um dos dois mapas que vamos receber para o multiplayer. É esse aqui. Suldown Harbor. Esse mapa me lembrou muito um mapinha que já tem no Call of Duty World at War 2. Eu achei muito parecido. Segunda Guerra. Eu achei muito parecido mesmo. Eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Principalmente essa parte aqui. Essa parte das docas. Essa parte das docas aqui me lembra muito o mapa do WW2. Me contem aqui nos comentários se vocês acharam parecido esse mapinha aqui. Muito legal esse mapinha novo, galera. Um novo mapa para o Ground Wall, que é o Guerra Terrestre. Essa parte aqui do aeroporto de Verdansk. Bem legal, galera, esse mapa. Aqui a gente já pode ver uma operadora nova. A derivação daquela operadora lá com a roupa meio estilo rapper. Esse aqui também não dá para saber qual é esse operador. Mas já pode ver que é uma variação nova desse operador. Galera, não sei se vocês viram aqui de relance, mas vai detalhar mais. Este operador aqui, galera, quem será? Eu achei muito animal essa skin, velho. Ele usa uma skin na cara meio dourada. As luvas douradas. É muito legal, muito legal. Lembra um pouco até daquele jogo Payday 2. Os tanques. Aqui um mapazinho para o Gunfight Livestock. Passa tipo como se fosse na fazenda, naquela parte da farmland lá em Verdansk. Mas essa localização está aqui. Western Farmlands. É isso mesmo. Farmlands. Aqui, galera, a gente pode ver claramente o operador novo que vai derivar daquele Ragnar. Se vocês assistirem aquela série. O Ragnar Lothbrok. Está aqui a variação. Eles fizeram a cópia. A cópia daquele personagem naquela série. E vai ser um personagem comprável. Bem legal, galera. Achei muito da hora esse personagem. Muito da hora mesmo. Mais um mapinha para o multiplayer. Chamado Petrov Oil Ring. Galera, esse mapa aqui é um mapa remasterizado. Que já tivemos no passado. Outro detalhe aqui, galera. Não sei se vocês perceberam. Na mão dele está a arma nova também que vai chegar. É a segunda arma. É a N94. É como se fosse uma Galil ou uma AK. Ela vai ficar mais ou menos nesse meio termo aí. De atirar de cadência lenta. E dando muito dano. Muito da hora. Outro detalhe. Se vocês não perceberam nesse trailer. Eu, como tenho já a Operadora Rose. Eu me lembro muito bem que as costas daquela Operadora. É igualzinho a isso daqui. Sendo que eu acredito que isso aqui vai ser uma variação. Ou um bundle novo. Ou algumas missões para a gente poder desbloquear ela. Pode ser que ela até esteja. Eu estou achando que essa skin vai estar no passo de batalha. Eu estou achando. Uma variação da Rose. Assim, da mesma forma como no passado. Como vendeu o bundle da Iskra. Primeiro, antes de chegar. Aí depois, quando chegou a Season 4. Ela estava disponível no level 89. Ou era 90. Essa aqui, pode ver. As costas delas é da Rose. Aqui na frente você vai ver. Vou pausar aqui para vocês darem uma olhada. Pode ver que é a Rose. Aquela máscara escura da Rose. Só que ela vai estar nessa skin bem da hora. Toda escura. Toda bem... Gostei, gostei. Eu acredito que vai ser uma skin do passo de batalha para a Rose. A galera pousando naquela parte do telhado. Aqui já podemos ver ali o Ghost. Provavelmente uma nova skin para o Ghost. Não sei se vai ser no passo de batalha ou se vai ser um bundle. Mas eu achei muito legal, galera. Olha esse tipo de finalização como eu achei muito da hora. Do Ghost. Outra skin nova aqui para... Para esse tipo de inverno aqui. Para esse sniper. Essa skin que eu estava falando, galera, há pouco tempo atrás. Essa skin aqui desse cara aqui, velho. Que da hora. Olha isso, velho. Ele com a máscara completamente dourada. Com essa... Esse cinto aqui. Com essa fivela. Com essa... Esses esquemas dourados. Com a luva dourada. Nossa, essa skin está muito animal, velho. Muito animal, velho. Muito animal mesmo. O que eu achei da hora foi a finalização dele. Não sei se vocês vão perceber. Ele usa um corvo, ó. Para finalizar o cara. Para comer o cara. Nossa, olha o tamanho do buraco que fizeram no estádio, velho. Ó, pode ver que a gente vai poder ter acesso à completa parte onde a galera assiste. As bancadas. Bem legal, galera. A gente vai poder ter acesso completamente ao estádio. Tanto a parte debaixo do campo, como essa parte aqui lateral. Como também a gente vai poder chegar pelo telhado. Aqui, se vocês não viram, tem a data do próximo Call of Duty League Champions Weekend. Está aqui, ó. No dia 29 de agosto ao dia 30. Quem não deu pausa e não prestou atenção nisso aqui, hein, galera. Aqui, galera. Se eu não me engano, eu acho que a Rose... É isso, galera. Podemos ver que a Rose aqui, novamente, em outro ângulo. Ela com a roupa um pouco mais escura. Que eu acredito ser a roupa que vai vir no passo de batalha. Aqui a gente já pode ver que ela não está usando mais o símbolo da Jacobs. Ela está usando o símbolo da nova facção dela. Que é essa nova facção que vai chegar agora na Season 5. Pode ver aqui no bracinho dela, ó. Bem nítido. Esse novo operador. Uma nova variante para esse operador. Que é aquele australiano. Bem legal, bem legal. Agora, galera. Eu dou uma dica para vocês. Não usem essas roupas muito chamativas. Porque dentro do orzônio faz muita diferença. Eu mesmo já percebi. Eu usando roupas muito chamativas. Pode ser até da minha cabeça. Mas eu morro muito mais. Eu consigo me esconder menos. Você está no aberto correndo. Ou está para ser espotado em algum local. Você é muito mais espotado. Fácil com a roupa, sim. Muito chamativo. Então, eu não indico para vocês. Usem roupas mais camufladas. Verde, preto. Pode ver, ó. Aqui a gente vê que é o Nico. E na frente dela é a Rose. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Um novo operador. Já usando a AN-94. Que é o novo Rassault Rifle. Nossa, eu estou louco para testar. Já que eu gosto tanto da Galil. Pode ser que essa me agrade também, hein, galera. Ele chegando aí. Nossa, galera. Esse trailer está demais, velho. Está demais mesmo. Meu Deus. Galera, o que é que vocês acharam desse trailer da Season 5? Eu achei animal, galera. Trouxe muitas novidades do que a gente já pode esperar. Então, já vou resumir aqui para vocês. Novos operadores. Pelo menos dois novos operadores. Variantes de outros personagens também já existentes. Novas armas. Pelo menos já confirmado. Três armas novas. Que é a APC-9 e a AN-94. A SMG, a APC-9. E é o Assault Rifle. AN-94. E a provável R-700. Aquele Bolt Rifle Assault. Beleza? Essas são as armas já confirmadas. Quatro novos mapas, né? Dois para o Multiplayer. Um para o Ground War. E um para o Gunfight. O trem que vai estar presente para demolir quem tiver na frente, galera. Muito legal. E para completar com chave de ouro. Sim, o estádio estará aberto para a gente ter acesso, galera. Nossa, até que enfim a gente já estava pedindo isso. Desde quando saiu o Warzone em março. A gente estava pedindo modificações dentro do mapa do Warzone em Verdansk. E até que enfim, galera. Chegou essas mudanças. Porque creio eu que essa aqui será a última Season antes da chegada do COD 2020. Então, vai chegar de uma vez todas essas modificações e novidades dentro do mundo do Warzone. Me contem aqui embaixo qual é que está o hype de vocês. Escrevam aqui embaixo. 100%? 80%? 90%? 120%? 200%? Qual a porcentagem do seu hype para a Season 5? Estamos apenas dois dias da Season 5. Me contem aqui embaixo, galera. O que é que vocês acharam de tudo isso? Já compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para a gente poder compartilhar. e conversar sobre todas essas novidades. Já agradeço pela audiência de vocês, galera. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. 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 Falou.